Conheça o Skins Monkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informação. Nossa, pessoal. Começou o vídeo aqui, eu tava postando. Vamos preparar o Tik Tok. Vamos lá, galera. Começando mais um vídeo. Eu vou, eu vou. Eu faço meio. Eu tava away, foi mal. Vamos lá, galera. Começando mais um episódio da série do Ouro Global. 2050. Vou comprar uma igualzinha aqui, ó. Porque a gente vai distribuir taps. Quem aparecer com a cabeça vai tomar. Não vou dar cara meio por enquanto. Esse cara tá morto já. Conta até 3. 2,5. Mas o pior é que o cara bangou bonito ali, velho. Tem palado. Matei. C4 é minha, galera. Matei já. Oi. Oi. Meu Deus. Meu Deus. O que? Vamos lá. Esse pauzinho aqui não tá melhor, mas... Vou subir aqui pra garantir uma kill. Tem flash pro abrir meio? Tem. 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 Virei costas Nice Clica, clica Eu fui, eu fui Segura ai, segura ai default E meio Palácio, vai abrir Palácio Nice Meio, meio Meio, meio Nice smoke Passou smoke, passou smoke meio, cuidado Nice Mais um Meio Fui eu Nossa, robô Que isso, duas? Meio, galera, cuidado liga rápido, não vou conseguir ignorar Mais um meio Meio, carroça pra direita Eu vou pegar esse cara Cuidado palácio Carroça ainda Sim Entrou um caverna matei Rato, tchina C4 C4 Rato Mirei top C4 Rato É, olha a top mid pra mim então É ele Meio de vida Palácio Sanduiche Areia Areia ainda Se eu abrir pro sanduiche eu morro Quer dizer, pro palácio Com o palácio mirando em mim eu não posso abrir Quem smokeu, liga? Liga, liga, liga Tô com visão Peguei Pega só o avanço dele, ele vai avançar aqui Tamo junto Lançado aqui Tamo junto Lançado aqui Último porta aqui Vou sair porta aqui Tá, tá sombra, tá sombra Nossa Boa Boa, tem um hit Boa Boa Vindo pela direita pra não tomar duela e avisa Que aí a caverna entra Vem eu e mais um aqui Rato pode ir correndo mesmo, tá? Sem parar C4 vai onde? C4 vai caverna, não Tá, tá, eu vou com os cara lá então Vem, esfirra, vem liga Rato liga Quando a gente chegar eu aviso, tá? Fica aí com ele, DNB Não dá cara a vocês, fica colado caverna sem dar cara Segura um pouco, Sion, tá longe Bora Sobe pela direita pra não morrer do L Ó, tamo subindo agora a liga Vai abrindo no walk daqui a pouco Pode abrir De lado pra vocês, sanduíche De lado pra vocês, sanduíche Beleza, sanduíche Django, Django Ai, pera Django, Django abri dentro Ai meu deus, esfirra brincou Ai meu deus, esfirra brincou O esfirra brincou, mano Caralho, esfirra pinou tudo no maluco Dez oito time Fazer paiva B Tem o smoke Tem o smoke Tem o smoke Segura aí Mano, do L tá batendo rato Tá jogando Vai abrir com o flash Vou pegar o back, tá? Daqui a pouco eu mato o mercado Tem mais um aí, tem mais um Não Não Você não morre Plantou pra onde? Fiz o default Beleza Tô pro céu E aí Vamo, dez e nove Tamo pro jogo Tamo pro jogo Tamo pro jogo Tamo forçado Malguei nas costas Só mata pela direitinha Liga tem uma no a, cuidado Bota, bota, bota Bota, bota, bota Tá Esquimocaram ali a cabecinha Esquimocaram a caverna toda errada aqui, velho Tô com a C4B Pra eu ganhar um round Tô com a C4P pra eu ganhar um round Quer ZK? Esquimocam o CT L saindo L caiu, liga Vou entrar solo aqui Vocês entraram? Entramos Ok, mercado vazou Segura a galera que tu costas Peguei Plantei pro mercado, tá? Era o ultimo L? Não Não Vou abrir Boa time 10 e 12, vamo Faz passagem aí pra eu matar o cara pela direita? Faz Ah, pode fazer, faz aí Passei já Passei já Peguei, liga To L já Passei já Passa L, passa L... Passa L... Passa L.. Tinha na amor Vamo embora, vamo embora Passa L, passa L, passa L Vai ca.. Vai ca.. Vai ca... Verde Verde Smokei porta Ameaça Tapete, costas Caiu o van já, caiu o van já Aí é a situação Boa Nossa, que liga Tem drop aqui Isso Então vai, 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 vai lá Isso, vai na frente Ameaça 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 Mais dois, bora Não vamos perder galera, não vamos perder Ameaça 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 Ameça Ameaça 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 Ameça Ame aça Ameaça 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 Se nós iamое Ameça O armado foi plantado Me rasgou Tô longe Plantou pra onde? Ok, tô indo pro palácio Usa Cheguei pra ajudar Será que vem águia? Valeu, galera Eu também te amo Será que eu upo? Acho que sim, hein? Tamo em live, tamo em live Galera, não é possível, véi Tava K1 agorinha Tava ouro 2 agorinha Já tamo águia Mano, a Bruna não vai acreditar, véi Como tá manipulada A Bruna não vai acreditar. Galera, deixa o seu like Se inscreva no canal Essa série acaba no carnaval Beijo E a GG Easy abraça Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço na posição de pote M&R é pigode CSR até pigode Maluco é patente alta e nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um tiro na lata Tchau